Eu sou o raparigueiro, o papai que me ensinou Comecei bem cedo a ver meu pai, meu avô saindo pra farrear Pra bagaceira, sexta, sábado e domingo Chegando na segunda-feira, eu aprendi Eu sou o rei, o rei do camarote, o cara da mulherada Aprendi com papai, sou o rei da farra, o rei do camarote, o cara da balada Eu aprendi, eu sou o rei, o rei do camarote, o cara da mulherada Aprendi com papai, sou o rei da farra, o rei do camarote, o cara da balada Eu sou o raparigueiro, o papai que me ensinou Comecei bem cedo a ver meu pai, meu avô saindo pra farrear Pra bagaceira, sexta, sábado e domingo Chegando na segunda-feira, eu aprendi Eu sou o rei, o rei do camarote, o cara da mulherada Aprendi com papai, sou o rei da farra, o rei do camarote, o cara da balada Eu aprendi, eu sou o rei, o rei do camarote, o cara da mulherada Aprendi com papai, sou o rei da farra, o rei do camarote, o cara da balada Eu aprendi, eu sou o rei, o rei do camarote, o cara da mulherada Aprendi com papai, sou o rei da farra, o rei do camarote, o cara da balada Eu aprendi, eu sou o rei, o rei do camarote, o cara da mulherada Aprendi com papai, sou o rei da farra, o rei do camarote, o cara da balada Que é que é isso, né? Que pegada é essa, menino? É o swing do MM, vem com o Mácio Massa, menino Puxa minha banda! Vem com o Mácio Massa, vem com o Mácio Massa Vem descendo, vem trabalhando a banda do Mácio Massa Bora Lucas Vateira, bora Cassio, bora! Bora Boteco dos Primos! Olha, eu nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, foi ela, não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada, depois dela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada, depois dela Vem comigo, vem comigo! Bora meu parceiro DJ Dudu, menino! Vai descendo, vai trabalhando, macho velho Vem comigo! Olha, eu nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, foi ela, não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada, depois dela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada, depois dela Vem comigo! Esse é o swing do Massa! É Massa e o Massa! Gerota é Sainé! Esse é o cara, é Paulo Isaac! Haha! Oh, porra assim, menino! Quebra! Bora meu parceiro Ailton! That's the beat! Vem comigo, Massa e o Massa! Vem! 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 Raparigueiro, peca a dor E arregaça o som, bota ele pra falar Dentro do meu bom quadrado, as alvinhas querem entrar Arregaça o som, que não tem complicação Pode marcar a farra, que eu levo meu paredão Arregaça esse som, Pedrinho E arregaça o som, que não tem complicação Pode marcar a farra, que eu levo meu paredão E arregaça o som, bota ele pra falar Dentro do meu bom quadrado, as alvinhas querem entrar Arregaça o som, que não tem complicação Pode marcar a farra, que eu levo meu paredão Arregaça o som, e bota ele pra falar Dentro do meu bom quadrado, as alvinhas querem entrar Arregaça o som, que não tem complicação Pode marcar a farra, que eu levo meu paredão Pode marcar que eu levo, a festa que a gente vai estouro Quando a cornetinha tocar, ela desce até o chão Sobe e desce sem parar, ao som do meu paredão A mulherada louca, balançando a rabeta Ninguém fica parado quando escuta a corneta Descontroladamente elas vão hipnotizar Jogando o bumbum pra trás quando a cornetinha toca É isso aí, é isso aí Jogando o bumbum pra trás quando a cornetinha toca Joga, 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 vivem E todo mundo tá sabendo, a cornetinha estourou A mulherada grita, rei, a macharada grita Coelho, rei, roa, rei, roa, rei, roa, bebê, game Roa, rei, roa, rei, roa, rei, roa, rei, roa, rei Quando a cornetinha tocar, elas descem até o chão, sobe e desce e nem para Ao som do meu paredão, a mulherada fica louca, balançando a rabeda, ninguém fica parado Quando escuta a corneta, descontroladamente elas vão hipnotizar Jogando o bumbum pra trás quando a cornetinha tocar Descontroladamente elas vão hipnotizar Jogando o bumbum pra trás quando a cornetinha tocar Joga, 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 joga Joga, 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 joga E todo mundo tá sabendo a cornetinha estourou A mulherada grita, a macharada grita Rô, rei, ro, rei, ro, rei Quero ouvir, quero ouvir bem alto, vai Rô, rei, ro, rei, ro, rei Vem pra minha banda Aqui tem swing' Eita menina Hoje vai ter a bala o sísmico que a novinha avisou Cuidado e segura que é pra não cair que ela chegou, amiga maluca Aquela que tem o bumbum na nuca, que pega a noite inteira totalmente solteira Pode chamar as ruas pra descer e sabe o que vai acontecer Terremoto na boate, no chão, o bumbum dela bate no chão Terremoto no mundo, aí, ela treme tudo, aí, ela treme tudo, aí, ela treme tudo, aí Hoje vai ter a bala o sísmico que a novinha avisou Cuidado e segura que é pra não cair que ela chamou a amiga maluca Aquela que tem o bumbum na nuca, que bebe a noite inteira totalmente solteira Pode chamar as ruas pra descer e sabe o que vai acontecer Terremoto na boate, no chão O bumbum dela bate no chão Terremoto no mundo, aí, ela treme tudo, aí, ela treme tudo, aí, ela treme tudo, aí, ela treme tudo, aí Vem com o massa, vem com o massa Fora o meu passeio, serve de um raiz, hein Quebra tudo, minha banda, vai Eita, menina E nós, bumbum Vem comigo, vem comigo Alô, dono do bar E puxe uma moda E hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Faz uma semana que eu tô te ligando E você não atende Te mando mensagens, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar E puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar E puxe uma moda Hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Alô, dono do bar E puxe uma moda E hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar E puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Puxa minha banda Olha o swing, olha o swing Bora meu parceiro Paulinho Paulinho Batéria, meu irmão Vem comigo, vem comigo Essa é a banda, essa é a banda Contato para shows 819-865-57956 Fala com massa, vai Contrato massa já Vem Vem comigo Bora meu parceiro DJ Gustavo Altaís do Paredão Esse é o cara, hein Vem assim Vai malandra Eita louca, tu brincando com o bumbum Tá pedindo Se prepara, vou dançar Presta atenção Você aguenta Se eu te olhar Desce e quica até o chão Desce rebola gostoso Empinemolhando Te pego de jeito Se eu começar embrazando contigo Ataca, 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 ataca Desce rebola gostoso Empinemolhando Te pego de jeito Se eu começar embrazando contigo Ataca, 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 ataca Não vou mais parar Cê vai aguentar Não vou mais parar Cê vai aguentar Vai malandra Eita louca, tu brincando com o bumbum Tanda, com o bumbum Tanda, vai malandra Eita louca, tu brincando com o bumbum Tanda, com o bumbum Tanda, com o bumbum Vai malandra Eita louca, tu brincando com o bumbum Tanda, com o bumbum Tanda Vai malandra Eita louca, tu brincando com o bumbum Tanda, com o bumbum Tanda Tá pedindo Se prepara, vou dançar Presta atenção Tanda, tanda, tanda Cê aguenta Se eu te olhar Desce, quica até o chão E desce, rebola gostoso Empina, me olhando Te pego de jeito Se eu começar embrasando contigo É taca, ataca, ataca Desce, rebola gostoso Empina, me olhando Te pego de jeito Se eu começar embrasando contigo É taca, ataca, ataca Não vou mais parar Cê vai aguentar Não vou mais parar Cê vai aguentar E vai malandra Eita louca, tu brincando com o bumbum Com o bumbum Vai malandra Eita louca, tu brincando Tu brincando Tá brincando com o bumbum danado, né? E ai malandra Eita zorra, tu brincando com o bumbum Com o bumbum E vai malandra Eita louca, tu brincando com o bumbum Com o bumbum Que que é isso, mãe? Ô swing gostoso, hein? Vai, pegada Olha a pegada, amigo Vai Minha sanfoninha show Vai Vai malandra Tchau, tchau Tchau